É, o Frieza. O Frieza. Então, próximo da lista, próximo careca... É esse aí. Esse aí, eu já vou falar. Esse aí é o meu top. É um top. É top. Pra mim, é o Trevor. Boa, boa. Por que é o meu top? Deixa eu defender o meu argumento. Porque o Kratos realmente é muito memorável. Porque você não quer que fique o Kratos porque ele é Playstation e você agora é o anti-Playstation. Não, não, não. Eu adoro o Kratos. Dentre personagens, eu gosto mais do Kratos que o Trevor. Mas o Trevor, ele usa a careca, na verdade, a calvície dele, como parte do personagem dele. Ele é calvo maluco. Porque ele nem arruma o cabelo. Ele deixa ali... Se o cabelo dele não fosse desse jeito, ele não ia dar a pita de tão psicótico. Isso, ele não parece tão maluco. Não parece tão psicopata. Isso é a característica fundamental do personagem dele. E o Kratos não? O Kratos podia ser careca. Ele não é por motivos também de contra-acrupção, né? Ele ficou careca. Mas o Trevor... Só ia, olha. Você vê ele... Olha isso. Você vê ele e fala... Cara, esse cara é maluco por causa desse cabelo dele. Caramba. É a... Não, a personalidade dele combina muito com a calvície dele mesmo. Eu gosto muito do Trevor também. Aí é o que é o ponto. O correto era ter uma vaga no S pra careca e uma pra calvo. Porque aí caberia os dois. Aí já zona. Eu recebo um grande prestígio os argumentos do Fênix. Mas foda-se. Mas foda-se de Kratos, né? É que pra mim, cara, o Kratos... É que ele é sonista. Eu não esperava menos dele. Não, não. Não é nem questão de ter ligação. Também tem isso, sim. Eu sou muito fã de God of War. Muitas pessoas são. E eu sou, declaradamente. Mas eu acho que o lance é... O Kratos nasceu lá em 2005. E ele se transformou num mascote da marca PlayStation. E esse mascote, quando a gente... Ele é hoje, na minha opinião, pro PlayStation. O que Mario é pra Nintendo e Sonic é pra Sega. E Halo é pra Microsoft. O Kratos é o mascote. O Master Chief, né? O Master Chief, exatamente. E é pro Microsoft. Tudo bem, mas assim, vamos lá. O Trevor tem muitas questões, né? Pra começar, que hoje, né? Ele é um dos personagens principais e é o mais marcante do jogo mais vendido de todos os tempos. O jogo mudou a indústria. O jogo mudou tudo. O segundo jogo mais vendido. Não só isso. Esse personagem fez o ator ficar famoso na vida real. Exato. E fazer papéis grandes na vida real. O que é muito relevante também. Que é o Steven Ogg. Steven Ogg, né? Ele participou de um montão de coisa. Então, vai até além, assim, o que o Trevor, né? Representa, tanto no universo GTA, quanto no... Até pro ator, tipo, transcendeu, né? Mas tem um ponto aí, Dave, que aí eu vou aguentar contra o Trevor agora, só pra balancear. Porque o Trevor é um personagem do GTA single player. O GTA online, que foi o que impulsionou muito dessas vendas, muita gente nem jogou single player. Então, mas o Trevor também está no GTA online. Ah, está? Tem. Ah, mas tem pouco, hein? Tudo bem, mas tem missão de história e ele participa. A galera tá falando aqui que o Trevor não é careca, gente. Ele é calvo e careca. Ele é calvo e careca. O programa é sobre calvo e careca. O Trevor pode entrar no top tranquilamente, tá? Pode, pode, pode. Agora, a minha opinião, o programa é um programa feito dos maiores carecas e calvos, os mais fodas da história, né? Então, a gente pode trazer várias argumentações aqui. É, de importância, midiática, o caralho. Eu, quando penso em careca ou calvo, desculpa, eu não penso no Trevor. Eu penso no Kratos. Primeiro lugar, né? Então, o meu voto, nesse sentido que eu mantive desde o início do programa. Quando eu penso em careca, eu não penso em primeiro ou no... Falou de videogame. Careca, eu penso mais no Kratos. Isso, acho que é meio, né? Então, eu vou voltar no Kratos. Tá, Kroge, S. Fênix. Não, não. Ah, o Trevor. S. E o top. Top, você bota o Trevor. Eu boto em S também. Eu também boto o Trevor em S. Ih, então o Trevor perdeu. Agora, quem cai? Bom, quem cai do S, né? Sagat. Sagat cai. Ah, não. Calma aí. É, eu também quero olhar. Eu também quero olhar. Eu também quero olhar. Sagat cai. Vocês fizeram uma puta treta. Brincaram pra caralho por causa dessa porra, desse Pac-Man aí, cara. Não, o Sagat cai. Porra, não sei, mano. É, o Pac-Man eu acho que eu mantenho também, viu? É, né? Mantenho, mantenho. Ah, vamos... Tá, vai, vai. Já perdi. Não, já perdi. Já perdeu. Então o Sagat cai, beleza. Qual que você vota, Mikaeli, pra cair no S? Eu acho que eu voto no Sagat. Com dor no coração, no Sagat. Com dor no coração. Beleza, já bota o Trevor lá no S, vamos lá. Bota o Trevor no S. E quem cai do A? Boa. Dá o sim, né? Dá o sim. Tá bom, eu voto o Bitoresmente. Boa. Eu ainda tô no A pra cair. Bitores ou Dalsin? Tem dois votos no Dalsin. Sabe por quê? Porque eu acho que o Sagat, na franquia Street Fighter, é mais carecão foda do que o Dalsin. Boa. Eu acho que... Vamos substituir do Street Fighter aí. Eu vou deixar o Dalsin. Então o Dalsin desce. É a hora do Conchi agora? Acho que tem o Dalsin e o Sagat no mesmo. Não, agora é a hora do Zavala. O Conchi é mais foda que o Zavala. Vamos ser sincero. Cara, eu acho que... Ô, Zero, o que você acha, hein? Não. Eu peguei o microfone aqui pra falar e ó... Zavala... Se vocês descerem o Zavala, eu vou embora. O Zavala é no top, né? Olha, aí temos um problema grande. Se o Zero for embora, não tem mais problema. Não tem mais problema. Então... Não dá pra descer... Não, não. Mas o Rude, joga nessa caixa aí. Pensa, não fala que vai fechar a live. Caraca, que merda. O Zavala não vai ficar. Eu vou fechar a live aqui pra vocês. Pensa no Rude. O Rude. O Rude. Tá. Eu acho que ele vai ter que tirar o Rude. Mas, gente, o Rude não é... Ele é o dono do Barro dos Carecas. Mas, pô... Olha, o Zavala, o Conchil, o Cole... Importância de personagens... São líderes. Eles são líderes. Entendi. Não, eu vou de Rude. Importância de personagens... Eu vou de Rude. Me conversei o Rude. Ele foi Rude. E aí a gente pode... E aí a gente pode descer com a Crônica, eu acho, viu? Crônica. Crônica. Ou Zenyatta. Crônica. Ah, eu acho Zenyatta mais pica, hein? Então dá essa Crônica. Vamos lá. É, agora. E o Rude vai pro C. É uma pena que o Kane está nessa situação aí, porque ele é ilegal, viu? Olha, mas tem outro aí também que ainda não saiu, que vocês não estão ligados, tá? Que vocês esqueceram. Tem um aí. Tem mais um?